O vento que vem lá do sul se espalhando no Brasil inteiro É um vento bem brasileiro, tem um som que parece um pandeiro Bate Brasil, bate a palma da mão, vamos fazer um país campeão Vem meu Brasil, vamos cantar contente, vamos fazer um país diferente O vento que vem lá do sul se espalhando no Brasil inteiro É um vento bem brasileiro, tem um som que parece um pandeiro Bate Brasil, bate a palma da mão, vamos fazer um país campeão Vem meu Brasil, vamos cantar contente, vamos fazer um país diferente Bate Brasil, bate a palma da mão, vamos fazer um país campeão Vem meu Brasil, vamos cantar contente, vamos fazer um país diferente Por um Brasil mais igual, mais decente, mais plural Que cresce forte e feliz, no campo e na cidade Tá chegando a novidade, que vem do sul do país Vem Eduardo, pode vir, pode chegar Que o Brasil tá querendo avançar Vem Eduardo, traz só força e energia Que a gente junto vai fazer um novo dia Eu tô com ele, porque ele tá comigo Sabe o que faz, é um cara sério e diferente Eu tô com ele, para o que der e vier Sou Eduardo, ele é meu presidente Sou Eduardo, agora sim Eu tô com ele, quero o melhor pra mim Eu sou do canto, já tomei a decisão Eu sou do canto, já tomei a decisão Eu sou o Brasil, de cabeça e coração Eu sou o Brasil, de cabeça e coração Eu sou o Brasil, de cabeça e coração É João Dória, é João Trabalhador É João Dória, é João Vacinador É João Dória, é João Trabalhador É João Dória, é João Vacinador João Dória é o pai da vacina, é a vitória É a justiça social, é João Dória É João Dória, é João Vacinador João da Esperança, João Trabalhador É João Dória, é João Vacinador João da Esperança, João Trabalhador João pra ganhar, pra fazer o Brasil crescer Com vacina no braço, com emprego, trabalho E comida no prato, pois perdeu uma nova história Com a força de João Dória Viva o Brasil, viva a vitória O nome da vitória é João Dória Viva o Brasil, viva a vitória É João Dória É João Dória, é João Trabalhador É João Dória, é João Vacinador É João Dória, é João Trabalhador É João Dória, é João Vacinador João Dória é o pai da vacina, é a vitória Da justiça social, é João Dória É João Dória, é João Vacinador João da Esperança, João Trabalhador É João Dória, é João Vacinador João da Esperança, João Trabalhador João pra ganhar, pra fazer o Brasil crescer Com vacina no braço, com emprego, trabalho E comida no prato, eu vou escrever uma nova história Com a força de João Dória Viva o Brasil, viva a vitória O nome da vitória é João Dória E viva o Brasil, viva a vitória João Dória